Bom, meus amigos, hoje eu resolvi fazer esse podcast para a gente refletir um pouco sobre a serenidade de um dia. Sabe quando você tem a sensação de, após acordar, você percebe que aquele dia seu ele está, graças a Deus, bem sereno, está calmo, está em paz, está fluindo, tudo bem? Pois é, eu penso, amigos, que nestes dias, sabe, é como se Deus estivesse de um modo indireto dizendo para nós que, olha, este é um dia para você se desligar das preocupações, das problemáticas, das confusões, dos desentendimentos e, por fim, aproveitar a serenidade desse dia que tem a ver também com o equilíbrio das coisas, aproveite a serenidade desse dia para se observar, para se ouvir, para se cuidar, para se manter também sereno, também em paz. Penso eu, meus amigos, que o dia sereno é como se fosse uma carreta que estava lotada de produtos e carregando um peso enorme e, de repente, aquela carreta foi retirada de cima dela, todas aquelas cargas e a carreta agora, ela segue o seu caminho de volta leve, sem peso, sem preocupação e agora aliviada porque, finalmente, chegou o seu dia de descanso, chegou o seu dia de alívio, chegou o seu dia de serenidade. E os nossos dias não são diferentes, os nossos dias de serenidade também nos convida a isso, a percebermos o alívio que este dia nos proporciona, que é o alívio de reflexão, é o alívio de colocarmos tudo na balança e só agradecer a Deus pelo dia maravilhoso de serenidade que Ele nos proporcionou. Então, meu amigo, minha amiga, quando você levantar e perceber que aquele seu dia é um dia sereno, é um dia que está tudo fluindo bem, tudo dando certo, agradeça a Deus, meus amigos e diga a Ele o quanto você o ama e o admira porque este dia de serenidade é o dia que Deus traz para nós, para, de fato, nós pensarmos no nosso eu e refletirmos sobre todas as nossas atitudes dos dias anteriores e, por fim, pegarmos a energia boa deste dia de serenidade e levarmos para os outros dias, que não dias de serenidade, mas dias, às vezes, de desafios, dificuldades e de tantas outras coisas. É isso, meus amigos, um bom dia de serenidade para mim, para você e para todos nós, que Papai do Céu esteja em nossos caminhos, em nossas vidas e em nosso lar.